Para quem não sabia e pretende saber Ser negro continua a não ser Um saco para bater Continuamos sem saber se temos que morrer Para vocês terem black lives nera para escrever O agente sente que é necessário bater E o juiz sente que é necessário prender E cada vez que o negro morre como um cão A sociedade sente que é necessário esquecer Digo para o meu filho Bruno saber Todo preto é um Bruno Candé Descanso em paz mano, eu estou exausto Dizem para esquecer a escravatura Por que é que não esquecemos o holocausto? O holocausto foi horrível Mas a escravatura foi outro nível Não romantizem Líderes mundiais não se importam Batem um coro Levaram a riqueza e nos deram Um jesucloiro É preciso aprender a dizer que somos África É preciso saber e compreender que somos África É preciso viver e entender a nossa África É preciso saber Manoé Nos escravizaram com a ajuda do cristianismo Depois ficamos peças no jogo do capitalismo Nós achamos, eles acham, acho que chega taxismo Nas redes sociais a discutir se existe racismo Nunca lidaste com uma força opressora Ouvi volta para tua terra mas tu nasceste na Madora Por dizer isso eu devia ter medo Parece que é proibido defender preto E eu que sou negro Finge o que não vejo e enche o meu bolso Como é que eu respiro com teu joelho no pescoço? Ter carapinha não é um crime A gente não dispares, esta merda não é um filme Milhões de crianças mortas como moscas E se não és contra, então tu gostas Ser negro não é ser perfeito Mas nem temos direito ao que é nosso por direito O que é que um homem negro faz Para não acabar numa disserte Que diz descanso em paz antes do tempo Que desta vez não haja engano Lembra que ser africano é ser apenas um ser humano Word up É preciso aprender a dizer que somos África É preciso saber e compreender que somos África É preciso viver e entender a nossa África É preciso saber mamauê Africa É da onde a gente vem Não eu e os meus Eu e os teus Os nossos Toda a gente Todo ser humano é africano Uma produção de Newton Monês E um refrão de Domingos Munez Ter o teu irmão num beijo E o teu pai no fit É um grande privilégio Muito obrigado Ainda por cima é inspirado no Guto B.C. Zermé África Produzida Somos cuidados Somos cuidados